Ei, quero ver matar ele, ei, quero ver matar ele, ei, 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 ei De novo, me mata esse cara no jogo, ei, mata esse cara no jogo, ei, 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 ei É quesito matar esse cara no trap, por isso que eu faço improviso É porque em cada verso que eu falo na batalha, nas duas dias do que eu vivo Mais do que magia eu não sei, mas cê sabe que eu tô na rinha Vou te matar com hip hop, sem ibope, só real importante, não sem varinha Então cê pega a visão porque sabe, muito mais do que cê fala com a capacidade Hoje eu mando você sumir com a capa da invisibilidade Prazer castela, como é que te mato, ou pra você parar no mato, não sei como és Só que você é procurado por fazer improvisado, MT ou Moisés Então fique esperto mano, porque eu tô rimando Esse MC aqui eu sei que tô matando Cê quer me enfrentar, vou te explicar Fique contente na batalha, hoje é só tentar Bic drop, e eu sei, que que mato, e por isso que agora você é capado Respeita, não me peita, porque agora esse é meu espaço Que eu tô chegando e agora meu mano, você pra mim é um plebe, cê é um verme E agora eu te ensino como se encaixa no tempo, mudei o brilho E eu tô de repente, que agora vou te citar Em cima desse bico, cê tá meu mano, eu vou matar Esse MC que chega a patada, golpe É por isso que agora eu te falo, tá ligado que você tá escuro É por isso que agora você faz mágica, mas eu que sou bruxo 100, 3, 2, 1, eu faço a minha própria contagem É por isso que eu vejo uma vitória chegando perto de mim, mas não é miragem Eu tenho um caminho predestinado, independente de quem tá atrapalhado Pois só eu sei, Deus sabe, o quanto eu sofri pra tá no meu lugar Eu tive tanta coisa pra acontecer, mas não quero esse papo pra mim como vitimista É por isso que, de todas as dificuldades na minha vida, eu fui um bom analista Ih, quase travei mais você, mas sabe que agora tudo pra mim é engraçado Porque eu já passo por tanta dificuldade, mas eu sempre fico um bom zagueiro Ou um atacante, não sei o que eu tô falando, só que a cerveja já tá me aumentando Esse ataque não foi nada, mas a resposta eu tô esperando Você tá esperando uma resposta e ela vai vir Porque eu tiro o pensamento, mano, mesmo lá do fim Porque quando eu pensava em desistir, você pensava em vitória Não sei, meu mano, mas eu pude resistir E você tá falando que a vitória tá chegando Cala a boca, mano, e aprenda a evoluir Olha a revolução que tá acontecendo aqui no complexo, mano Há muito tempo a vitória tá aqui Então você se cala e olha o movimento O pessoal abraçando, passando a rima boa Uns MC e mano, mostrando conteúdo Querendo dar orgulho e o futuro pra coroa É isso que cê pensa, ou isso que cê prega Mas hoje na batalha, eu vou te explicar Na verdade, parceiro, eu te aconselho a você Se olhar no espelho, cê prega e é que hoje eu vim pra martelar Cê entendeu como é que eu te falo? Você pode vir com o seu folga, eu vou com a lírica e construção Mas quando for no folga, eu também vou mandar Porque sabe que não sou igual você, não sou só mais um copião UOU FALUS pra martelou UOU UOU MATE SICARÂN untilpp MATE SICARÂN Khôngbula MATE SICARÂN Tramp MEI MATE SICARÂN U­TRAP Mato se encare no tronco Mato se encare no tronco Ei, 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 ei Tchau 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 Tris, dois, um Rima Eu falei da minha vitória, mano E você falou, adeta, bom moleque Só que você não entende, mano Eu acho que sua orientação no rap, mano, tá meio complexo Independente de cê tá ligado Eu sigo rimando e completo o meu papo reto Cê nunca viu a frase do Lorde, mano E o nós está liberto, por quê? A favela é uma só, cê tá ligado Eu mano agora, eu mando se fuder Tá ligado que agora eu mando nessa pô Tá ligado que tá rimando o meu MT Lembra da frase do Lorde, mano? Eu te mando papo reto, hã Não dá dinheiro pra falar que a favela vai vencer Senhor de nós, nunca tá liberto Liberte sua mente que você vai perceber que é diferente Ou Você vai saber, meu parceiro, que é ideia, nega indelinquente Essa caixa é daquelas que teu retorno Mas tá suave, eu já entendi por isso que eu vou Não há de estranho se no caso na batalha No verso que eu mando do vídeo eu desencaixar Você falou de Lorde, eu sei, eu sei O meu pensamento já resiste Hoje eu causo a morte, sabe por que eu penso como Lorde? Porque há muito tempo aqui a favela já vive A favela vive a cada dia Acorda, acorda meu parceiro e corre atrás do sonho Que eu suponho, muito mais do que falar que é de padaria Mas é que ele correria e não trabalha só com sonho Mas eu componho E sigo agora movimentando tudo aquilo que eu tenho É feliz do lado, mano Cê fala que a favela vai vivendo Mas não sei se ela tá morrendo O retorno tá foda, cê tá ligado, meu pivete Mas cê tá ligado, agora eu vou te falar Tá foda com a caralho, mas de super general Com caixinha travando, agora eu vou encaixar no beat Pra matar esse MC que parece desanimou Muito mais do que eu desanimar, você aprender rima E na batalha você cola mano e fazer um show Então pega visão, você falou de beat no primeiro round Mano, agora vai se fuder Cala sua boca, eu tenho minha ideia própria Nunca que eu vou copiar o flowzinho de você É doido, irmão Vai tomar um pau É por isso que agora, mano, tá ligado Que eu vou ter que matar esse mero mortal É por isso que eu desci do Olimpo Pra mostrar que você é um verbo encarnal Independente, mano, cê me mata pela carne Eu sou mais sombrio, eu te mato no espiritual Você é um semideus, por isso que eu vou explicar Você é um peseuta com a cabeça da medusa Sou diferente, eu sou crento Fui lá em cima e matei todos os deuses Não tem um que me derruba Viu como é que tá? Eu te explico, camarada, mas tá vendo que a rima é paia É tipo titão, você não é ancião Você pode ter matado, mas sem a ajuda da Gaia Mas, na moral, cê tá ligado ao meu pivete MD agora, encaixa no vinte Falou que cê é crazy Geral, levanta a mão Que ave que o crazy que existe? Ninguém, caralho E é por isso que agora cê não entende Você é mitologia, você nunca existe Você é um personagem vivido no videogame Agora que você tá adulto Você fala que não existe, meu mano Mas sabe, eu vou no caminho Quando eu vou ser a pequena, o tamanho vai pra escola Você calma, mãe, não é apenas só um joguinho Eu vou te explicar, mas tá vendo Que você tomar um pau Eu falei que cê toma um pau Eu sou o fruto deus da guerra E hoje eu te mato E essa é a primeira fase, história real Barulho pra batalha Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Mais duas, mais uma vez Barulho pra batalha E aí, vamos lá Vamos lá, rapaziada Por hora de rir